Arriscar mais no segundo tempo, e eu arrisco inclusive a entrada da Ramos, o Obregas, o Porto. Mas ao Hilton, ficou muito perigo, então, como sempre, abaixou-se o Porto, e é assinalado a grande viralidade. Cartão amarelo para Mangalá, e assinalado a grande viralidade, contra o futebol do Porto. Está com as mãos da cartão. Portos protestos de Vítor Pereira. Digamos o lance. O jogador do Obregas é inteligente. O Mangalá, de facto, cortou, falhou o corte, deixou ficar o pé, e o Arriscar considerou que ele foi atingido. É uma situação muito duvidosa. Eu não marcaria a panáltica, mas o jovem central francês também não foi suficientemente perdido. A grande viralidade favorece o Apoel. Estamos com 42 minutos, praticamente, na primeira parte. Este há 1 a 10 para o outro. O gol do Hilton, avançado brasileiro, que já tinha marcado no estádio do Dragão, no empate do Apoel. O gol do Hilton, avançado brasileiro.